e aí e aí eu sabia disso e eu nossa passada chocada riada lascada trem balada e o carro passando por cima de mim olha a turma cantando aqui ó o famoso bolo formigueiro e minha amiga que se arrumou toda o boi dela e ele deixou ela na mão todinha se depilou que a chanaya dela tá toda depilada para o boi e o boi dela não veio agora ela tá aqui deitada dizendo que não vai essa aí bora se arruma a roupa que a gente vai para o baile a gente vai para o baile olha como ela tá sim o que foi que aconteceu sim aí ele foi para uma festa e eu viajei ele deixou você por causa de uma festa eu viajei com um tempo fora me planejei cheguei aqui eu fiz uma surpresa para ele aí eu botei muito óleo em mim tô toda cheirosa aqui ó toda raspadinha toda linda para o macho após se arrumar que você agora tá cheirosa para 40 bora ela vai gente o baile vai ser eita que gostosa isso aí meu amor tá pronta para lacrar hoje claro há um excesso de gostosura desse para ficar em casa por causa de macho nunca na garáxia bora termina aí que a gente vai para o baile dançar para mostrar que a gente não precisar de macho nenhum para ser feliz você não precisou de macho para ser feliz não tá dá um beijinho nela dá um selinho nela na boca coloca quanto é de 100 ml de leite eu sei lá que 200 ml é eu só entendo de ml eu não entendo mas de sentar entre meu amor tá bom aqui né só mais um pouquinho de 200 ml ai foda-se aí tá bom tá bom mas vou esperar para não fez ainda por quê quando era maldita eu tô aqui doente eu tô doente bebe leite eu botei um foda aqui ó eu joguei um sazão dentro doente muito não é ele tá tudo bem bom tá Millionen eu tô na graça já falando meia hora que eu tô mexendo eram da mal que eu judei morada atrás umas quais vai bota nossa tem que aparecer um orégano Você já cheirou o orégano? Não? Nunca? Uma delícia. Super recomendo. Não, né? Jamais abra com a boca, que é indelicado, gente. Nunca abra nada com a boca, nem uma camisinha, tá? Que é indelicado. Uai! Uai! Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Agora bora provar, né? Que o importante é o sabor. Eu me pergunto como é que eu sei o gosto da choca. Vamos lá. Vamos lá. Uau! Uau! O derrot! Que delícia! Uau! Uau! O que é isso, rapaz? Olha que lindo! Ele é doido! 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 ...e meu popozão, tá? Olha, gente, olha o tamanho da minha banda. Como as faras pediola amassou. PQ, eu não faço vídeo de trollagem com o Maíno. Pro meu pescoço ficar bem alongado, vai! Vai! Amassar assim pro lado assim, ó. Um exercício relaxante. Amassar assim, relaxante. Não, Maíno, joga pro lado assim, ó. Desmaiou! Calma! Opa! Peruta! Tá vendo, porque não dá pra trollagem com a manhã? Se eu morrer ela vai ficar aqui rindo da minha cara, tá vendo? Não vai me ajudar. Chega! Não quero mais brincar! O que é isso? A água, água não é saudável. Salve, salve, família. Hoje eu tive que sair do personagem pra vir falar com vocês, ó. Como o pai tá trajado hoje. Caralho, velho. Gostosa. Ai, que nojo. Eu vou tirar tua bunda. Ai, que nojo, eu vou lavar. Que nojeira. Ai, 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 ai. Guys. Yes, serve me. Serve me! Vajaya. Mess, mess. 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 Eu só queria alguém pra me ligar bêbado Dizendo que me ama É pedir demais dizer Só queria me ligar bêbado Falando que ama essa grande gostosa Ai meu amigo Mas eu tenho que ser fightless Eu vou ser fightless Ai meu Deus Eu vou ser fightless Eu vou ser fightless Eu vou ser fightless Eu vou ser fightless Ai meu Deus Ai meus moscos Ai meus moscos Olha as barras Olha as coxas Olha as barras Olha as coxas Tá um frio né Muito frio Eu mas eu não preciso de ninguém pra me esquentar Não preciso Eu tenho meus lençóis lá na minha cama Não preciso não Não preciso de ninguém pra me esquentar Eu não preciso de um sapo Alguma coisa está chegando Alguma coisa fala Boa 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 Não pode fazer um frio que manhã tá aqui, ó. O que é isso, manhã? Uma sopinha com pé de galinha. É o quê? Uma sopinha com pé de galinha. Pra quem é essa sopa? Pra você tomar pra ficar forte, não comer nada. Gente, a mina acabou de finalizar o meu cabelo. Mostra a cara dela. Que se tiver ruim, a culpa foi dela, ó. Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá. Não tô vendo. Tá vendo? Olha o balanço, tá? Olha o balançado o cabelo da Rapunzel. E agora bora no espelho pra ver como é que ficou, que ainda eu não vi. Se tiver feia, tá? Vamos lá. Um, dois, três e... Tô com o olho fechado. Sem diálogo do beiro aqui. Vai. Um, dois, três e... Cadê? Ai, tá aqui. Ai, minha casa! Gente, parece que eu apliquei o Mega Rails. Gente, olha... Gente, isso aqui é o meu cabelo. Gente, olha como ficou só. Toma, 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 cacho. Toma, cacho. Toma, surra de cacho. Toma, surra de cacho. Toma, querida. Por que chora esse cacho de uva? Gente, isso aqui é meu cabelo. Caralho, mulher. Traz cinco potes disso aí pra mim. Eu trago! Cinco potes disso que... Meu Deus, chega. Que agora eu vou... Não fiar. Ai, tô com tanta fome, hein? Ai, tô com fome. Só quero ir pra casa comer. Que fome da desgraça! Tem o que aqui pra mim comer? Ai, que fome! Ai, que fome! Agora eu vou comer! Que fome! Ai, gente, tô com fome. Ai, gente, tô com fome. PLEASE, PLEASE, REFEL. Tio, guirinai, ski, come on. Come on. Come on! What the guys? Yes, serve me. Serve me! Vajaya. Mess, mess. Hum, hum. Máscara, eu sou binte. Tá bom! Tá bom, Vajaya! Tá bom! Thank you for smurry, guys. Hum, que cheiro exótico. De... Um brinde. Já dei glória a Deus por não engravidar hoje. Já tomaram um anticoncepcional de vocês hoje? Estão se prevenindo? Porque esse é o destino que aguarda vocês, ó. Esse é... Ei! Ei! Gente, espia dizendo ele que tá pintando a unha. Tá pintando a unha, hein? Ó. Espia. É, irmã. Se protejam-se. Se protejam-se. Toma os anticoncepcionais de vocês. Esse é o destino de uma mãe. E a mãe tá ali, ó. Bem... Gente, tá vendo aqui? É minha prima Anabelly, tá? Eu vou me dar dinheiro. Eu pedi pra ela lavar minha sandália, que tá lavadinha, que ela lavou. E eu iria dar 10 reais a ela. Só que como ela é uma criança, ela tem que entender que vai existir pessoas caloteiras na vida dela que não vai pagar ela. Portanto, eu não vou te dar teus 10 reais, que é pra você aprender. Que vai ter pessoas caloteiras que não vai te pagar. Então vai ficar sem os 10 reais. Nha! Aqui dentro, vou mostrar pra vocês. Que vocês não vão acreditar. É miojo. Mas não é qualquer miojo, meu amor. Miojo de beijanho. E miojo de chuca. Mentira, a gente é de chocolate. Olha só. Miojo de beijanho. Mas que caralho, eu paguei 40 reais nisso aqui, McDrone. Gente, nisso aqui é duas bocadas. Duas bocadas, já acabou. Gente, olha o tamanho de seguir o queijo. Não tá nem derretido, McDrone. Eu vou dar a mordida, você vai ver o pedaço que eu vou arrancar disso aqui. 40 reais, ó. 2, 3 e... Gente, aqui é quatro mordida, ó. Ó, mais uma. Pobres, terceira mordida, ó. Presta atenção. Isso aqui é ridículo. Isso aqui é ridículo, McDrone. McDrone. Poxa, McDrone. Olha isso aqui. Gente, a última mordida, ó. Eu dei quatro mordidas contadas no hambúrguer, McDrone. Mas antes de ver o papá comer o meu PS. Hijo, estás listo para ver si tienes la marca dorada? Sí, mamá. Espero que sea dora... ¡Es roja! ¿Roja? ¿Qué significa? ¿Alguien la ha tenido alguna vez? No lo sé, pero debes cubrirla. Creo que así está bien. Ok, mamá, me voy al cole. Bro, ¿te tocó la marca dorada? No, no tengo ninguna. A mí sí me tocó. Voy a ser famoso. Eso es increíble. Me alegro por ti. Atención. Todos los estudiantes deben reportarse a la sala de maestros. Haremos revisión de sus marcas. ¿Qué? ¿Revisión de marcas? Muéstrame tu rostro. No tienes la marca. Puedes irte. Genial. Espérate, mijo. Acabo de ver la marca roja detrás de ese maquillaje. Tienes que venir con nosotros. No digas mamadas, Mary Jane. Maldición. ¿Qué? ¿Cómo que maldición? Decir no a todo. No. Hijo, te compré la Play 5. ¿La quieres? No. Toma, sé que la quieres. No. Ok, se la daré a tu hermano entonces. No. En la escuela. Oye, Fabry, me corté el cabello. Este es mi nuevo look. Me veo linda, ¿verdad? No. ¿Qué? Oye, bro, lo vi todo. ¿Te pasa algo? No. Bueno, alguien se levantó con el pie izquierdo. Oye, viejo, ¿puedes pasarme la tarea? No. Ya entendí. Tu maldición es decir que no a todo. Y no es para asustarte, pero tu crush viene para acá. Fabry, la verdad es que me pareces un chico muy lindo. Y yo sé que te gusto, pero nunca me hablas, así que... ¿Quisieras salir conmigo? ¿Y entonces? ¡No! ¡Idiota! Está bien, me iré con tu amigo. Está más bueno. ¡No! Maldición. Otro día, otra maldición. ¿Qué será? No puedes oír nada. ¿Qué? ¿No puedo oír nada? ¡Mamá! Mamá, no puedo oír nada. ¿En serio? ¡Eres adoptado! Al fin pude decírtelo. Oye, Fabry, ¿cuál es tu maldición? ¿Fabry? ¡Fabry! Parece que no oye nada, chicos. Pero sí huele. Échale otro. A ver, ¿quién se está pudriendo aquí? Dejen de molestarlo. Ash, tus amigos se están burlando de ti. Saben que no puedes oírlos. Espera. ¿Cómo es que puedo oír? Enero 2022. Hijo, hijo, despierta. ¡Vamos! ¿Qué pasó, papá? El gobierno va a dar un anuncio. ¡Prende la tele! Esto no es una prueba. Este es su sistema de emisión de emergencia anunciando el inicio de la purga anual autorizado por el gobierno del país. ¿Qué? ¿Una purga? Esto no puede ser posible. No podemos salir de casa. Ayúdame a asegurarla. ¿Dónde está mamá? No llegó de su trabajo. ¡Tenemos que ir por ella! No hay tiempo. Tengo que saber si mi mamá está bien. Por favor, contesta. ¿Hijo? ¿Mamá? ¡Hijo, hijo! ¡Me están siguiendo! ¡Ayúdame! ¿Mamá? ¡Tenemos que ir por ella! ¡No saldrás de casa! Pero... ¡Pero nada! Elección del público. Ir a buscar a mamá o quedarse en casa. Yo... ¡No saldrá! ¡No saldrá! ¡No saldrá! Obrigado.